Tá vindo. E aí, vamos conversar um pouquinho. Você quer me pegar? Quer? Você me pega? Quer me pegar? Tu encostando ela aí, Márcia? Cheirinho gostoso, viu? Esse cheirinho de gado. É bosta? Ave Maria. Cheiro de bosta de boi. O cheirinho gostoso. Cuidado, rapaz. Você quer uma cobra aqui? É tudo novinho. Qual a vaca que tá preenha aí, Márcia? A preta? A vaca de raiz que é o que tá preenha lá. Ah. Agora eu vou ser vaqueiro. Ei, boi! Ei, boi! Vamos lá, sal, boi, pessoal! Vamos conversar um pouquinho? O que que tá com ele é o que, Márcia? Vem cá, vem. Vem cá, você. Vem. Vem falar comigo aqui. Vem falar comigo. Vem. Mas a vida no campo é gostoso, viu? Cheirinho do curral. Ninguém quer falar comigo, hein, não? Oh! Oh! Aqui ela olhando pra mim, ó. Aqui ela... Agora... Aqui ela... Aqui ela... Aqui ela...